O Rio Negro está baixo em Manaus, um nível tão baixo de água que supera todos os já registrados em 120 anos de monitoramento. Um patamar menor que o alcançado na região em 2010, quando a Amazônia teve a pior seca de sua história. E um sinal de que outros recordes da estiagem de 13 anos atrás podem ser batidos em 2023, num cenário que já causa vários impactos negativos. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Dia em que dados do Porto de Manaus, que monitoram o nível de subida e descida das águas na cidade, mostraram que o Rio Negro, um dos principais afluentes do Amazonas, atingiu o nível mais baixo na capital do estado em 120 anos de medição. A cota do Rio nessa segunda era de 13 metros e 59 centímetros, valor nunca atingido desde 1902, quando começou o monitoramento. A seca do Rio Negro em Manaus superou a estiagem mais severa que havia atingido a região até agora, em 2010. Treze anos atrás, no dia 24 de outubro, o Rio Negro chegou ao patamar histórico de 13 metros e 63 centímetros, quatro centímetros acima do nível atual. A marca de 2010 foi ultrapassada agora, e é provável que esse recorde aumente ainda mais. Segundo o Porto de Manaus, o Rio Negro tem baixado nas últimas semanas a uma média de 13 centímetros por dia. A seca extrema não é só na capital. Outros pontos do estado do Amazonas que estão convivendo com a estiagem intensa são as cidades de Tefé, na região do Médio Solimões, Tabatinga, no Alto Solimões, e Nova Olinda do Norte, na região do Rio Madeira. Dos 62 municípios amazonenses, 50 estão em situação de emergência e mais 10 em situação de alerta, ou seja, quase todos estão afetados, segundo a Defesa Civil do Estado. Fora do Amazonas, cidades como o Rio Branco, no Acre e Boa Vista, em Roraima, também estão registrando baixos níveis dos rios. Os impactos são visíveis. A estiagem vem secando completamente áreas antes cobertas por água e tem causado prejuízos à população amazonense. Embarcações não conseguem navegar por causa do baixo nível dos rios. Comunidades ribeirinhas e rurais estão isoladas e faltam alimentos e água potável. A seca também causou a morte de milhares de peixes, levou à suspensão de atividades econômicas e adiantou o fim do ano letivo das crianças ribeirinhas na rede municipal de Manaus. Isso aqui não secava assim. Nunca vi isso aqui. Hoje você chega até amanhã, quando você voltar aqui, se voltar, a terra já está ali. Isso aqui não tem mais água. Entendeu como é que é? É uma situação inédita. Eu nunca tinha visto. Nunca tinha nem ouvido falar se isso já aconteceu alguma vez. Esse que você ouviu é o Estélio Barbosa, um homem de 76 anos, ribeirinho, que vive numa casa flutuante nos arredores de Manaus e conversou sobre o momento atual com a agência DW. Mais de 500 mil pessoas devem ser afetadas até o fim de outubro pelo impacto da estiagem na distribuição de água e alimentos. A previsão é que a seca atinja o ápice nessa segunda quinzena do mês e se prolongue até novembro. Estiagens na Amazônia são comuns na chamada estação seca do bioma, que ocorre entre os meses de agosto e novembro. Mas não dessa forma. Fatores como o fenômeno climático El Ninho, que veio forte agora em junho, e o aquecimento das águas do Oceano Atlântico Norte, estão inibindo ainda mais as chuvas no norte do Brasil em 2023. Essa combinação de fatores foi que também provocou a seca histórica da Amazônia em 2010. A seca de 2010 na Amazônia é um dos principais exemplos dos efeitos que uma estiagem prolongada pode ter na maior floresta tropical do mundo. Cerca de 57% do bioma teve menos chuvas que o normal naquele ano. Isso segundo estudos feitos mais tarde, que se basearam em dados de precipitações de uma década na região. A Amazônia Central, o leste e o sul do bioma foram as áreas mais afetadas pelo quadro, que causou uma série de problemas socioambientais. A seca de 2010 foi precedida por uma estação chuvosa com precipitações abaixo do normal, ou seja, choveu menos. E isso reduziu drasticamente o nível dos rios da floresta. A mudança no padrão das chuvas foi provocada pelo Leoninho também, ali entre dezembro de 2009 e abril de 2010. Mesmo não tendo ocorrido na estação seca como agora, o fenômeno influenciou a situação que se daria nos meses seguintes, quando veio o aquecimento do Atlântico Norte. Já partimos de menos chuva na estação chuvosa. O nível dos rios já estava mais baixo quando nós entramos na estação seca. Aí houve uma estação seca muito pronunciada. A origem dessa seca amazônica pode ser encontrada nas temperaturas altas do Oceano Atlântico Tropical Norte. Ao norte da América do Sul, uma ampla faixa do oceano, que vai desde o Caribe até a África, as temperaturas estão persistentemente mais altas que a média, por quase um ano, porque os ventos naquela região estão mais fracos. Esse aí que você ouviu foi o climatologista Carlos Nobre, que conversou em 2011 com a TV Cultura sobre as causas daquela seca. Os efeitos da estiagem da época foram muito parecidos com os de agora. Junto com o rebaixamento do nível dos rios, houve a seca completa de cursos d'água em parte da bacia amazônica. Comunidades ribeirinhas que dependem dos rios para o deslocamento ficaram isoladas e com dificuldade de acesso à comida e à água. Toneladas de peixes morreram e o solo ressecado e com árvores mortas emitiu gases de efeito estufa. Outro ponto em comum entre as secas de 2010 e de 2023 são as queimadas. O fogo para limpar áreas para o plantio de lavouras e pastagens é muito comum na Amazônia na estação seca, quando o menor nível de chuvas permite o seu alastramento. A fumaça lançada para a atmosfera em 2010 pode ter reduzido ainda mais as chuvas locais naquela época, segundo estudos. Agora em 2023, essas queimadas têm prejudicado severamente a qualidade do ar na cidade de Manaus, causando problemas de saúde na população. Pouco antes de 2010, a Amazônia tinha passado por uma grave seca também em 2005. Naquela época, cientistas consideraram uma estiagem daquele tipo como um evento que acontece a cada 100 anos na região. A chegada de uma nova seca, ainda mais dura, só cinco anos depois, reforçou a hipótese de que anomalias no regime de chuvas e de temperatura na Amazônia vão ser mais frequentes no contexto da mudança climática, cujos efeitos a gente tem visto cada vez mais. Para saber se a seca de agora vai ser tão ou mais severa que a de 2010, talvez a gente tenha de esperar estudos que analisem o padrão de chuvas previstas para ocorrer até o fim dessa estação em toda a Amazônia. Em pontos como o Rio Negro e Manaus, o cenário já é o pior em um século, como a gente disse. Esse e outros sinais de um evento sem precedentes na maior floresta tropical do mundo aumentam a cobrança sobre o Brasil para enfrentar os extremos do clima. Governos municipais, estaduais e federal adotaram medidas para reduzir os danos causados pela seca na Amazônia. Em Manaus, a prefeitura determinou a abertura de poços artesianos, a distribuição de cestas básicas e o encerramento do ano letivo da rede municipal de comunidades ribeirinhas do Rio Negro, como a gente comentou. O governo municipal também prometeu dar auxílio para quem trabalha em barracas de praias, como a da Ponta Negra, que foi afetada pela estiagem e fechada por motivos de segurança. O governador do Amazonas, Wilson Lima, declarou emergência em todo o estado no fim de setembro. O governo federal criou, na mesma época, uma força-tarefa para enfrentar a estiagem no estado. Essa ação prevê o envio de água e cestas básicas, prevê a dragagem dos rios mais secos, a intensificação do combate a incêndios florestais e a facilitação do acesso a programas sociais. A dragagem é um processo que tira sedimentos do fundo do rio, o que aumenta sua profundidade. Com o agravamento das queimadas na região, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou na sexta-feira a mobilização de mais de 300 brigadistas para combater o fogo. Pelos dados coletados até a última semana, são no total mil focos de calor no Amazonas. A ministra pediu apoio para a população. Como você escuta agora nesse áudio da rádio Itatiaia. Mesmo com uma redução de 64% no estado do Amazonas do desmatamento, nós ainda temos uma situação de bastante dificuldade. Imagine se tivesse mantido o padrão que tínhamos no ano passado, reduzindo 64% do desmatamento, porque o principal vetor das queimadas é o desmatamento. Não existe fogo natural na Amazônia. O fogo ou ele é feito propositadamente por criminosos, ou é a transformação da cobertura vegetal para determinados usos e depois o ateamento de fogo. Apesar da queda do desmatamento desde o começo de 2023, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência, a Amazônia vem registrando aumento dos focos de calor há alguns meses. Pesquisadores consultados pelo Nexo em julho explicaram que essa aparente contradição entre os dados se explica pelo tempo. Grande parte das áreas queimadas agora foi desmatada não em 2023 e sim em 2022, quando os índices de perda florestal eram muito mais altos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdes Góes, disse que existe um desafio de logística na Amazônia para enfrentar os danos causados pela estiagem de agora. Segundo ele, em alguns locais as equipes do governo demoram cerca de 12 dias para chegar com comida. A população local ainda deve levar algum tempo para deixar de sentir os danos dessa que pode se tornar a pior seca na maior floresta tropical do mundo. O Brasil negocia com outros membros do Conselho de Segurança da ONU, Organização das Nações Unidas, uma resolução do colegiado sobre o atual conflito entre Hamas e Israel. As Nações Unidas exercem papéis político e de campo na região. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, como funciona a atuação da ONU nesse conflito? Por meio do Conselho de Segurança, a ONU propõe soluções pacíficas para o conflito e induz acordos para o restabelecimento da paz na região. Embora seja o colegiado mais poderoso das Nações Unidas e defina ações obrigatórias aos 193 estados-membros da ONU, essa é uma tarefa bastante complexa para o Conselho de Segurança na situação atual, por conta da magnitude dos ataques do Hamas e da resposta de Israel. Neste momento, a organização tenta negociar um corredor humanitário para que estrangeiros, mulheres, idosos e crianças sejam retirados de Gaza via fronteira com o Egito, por causa da iminência de uma invasão de Israel por terra. Essa tentativa foi feita na sexta-feira, mas a reunião terminou sem consenso entre os membros. Como o Brasil é o atual presidente rotativo do Conselho de Segurança, a diplomacia atua para que uma resolução seja votada ainda nesta segunda-feira na ONU. A ONU também trabalha com suas agências multilaterais no conflito Israel e Palestina, como a CNUR, que é a agência da ONU para refugiados. Por meio dela, a organização presta suporte e ajuda humanitária na região e tem alertado para as consequências devastadoras do bloqueio de comida, água e energia elétrica ordenado por Israel. O povo palestino é o único do mundo que conta com um braço específico da ONU, a UNHRA, que trata dos refugiados da região. Por causa da escalada da violência, a agência está arrecadando com urgência 104 milhões de dólares para permitir uma resposta humanitária que envolve abrigo, saúde e alimentação para os próximos 90 dias. E quais são as falhas e limitações da ONU diante de conflitos como o de agora? Segundo os professores em relações internacionais com quem eu conversei, o Gilberto Rodrigues, da Universidade Federal do ABC, e o Gunter Hutzit, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a situação geopolítica atual não permite mais uma legitimidade internacional plena da ONU, pois estamos em uma espécie de nova guerra fria, por causa das tensões entre Rússia e Estados Unidos. As limitações da organização envolvem diretamente interesses entre os estados. Segundo os professores, não temos em 2023 consensos que existiam há 20 anos entre as grandes potências mundiais. Além disso, há países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que querem ter mais espaço dentro da organização. E é por isso que já se debate uma necessidade de reforma da ONU para acomodar esses interesses. Por isso, o papel da ONU no conflito entre Israel e Hamas deve ficar restrito à ajuda humanitária por meio das suas agências específicas e na pressão para que o corredor humanitário seja estabelecido o mais rápido possível. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente e de qualidade. Na descrição desse episódio, você vai encontrar um link com um desconto especial por tempo limitado de 60% em assinaturas feitas via Google. Da seca na Amazônia ao papel da ONU no conflito entre Hamas e Israel, Durma com Essa. Com roteiro e produção de Maria Navi, que apresentação e edição de texto de Aline Pelegrini, apresentação de Conrado Corsalete, participação de Isadora Rupi e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até. Transcrição e Legendas Pedro Negri